Já faz 3 dias que a gente não se vê Você acha isso normal? Eu tô falando sério Daniel Daniel caralho fala direito pelo amor de Deus Cara eu vou te bloquear Tu fica mandando essas porcaria do Vasco Deixa de ser criança você tem 25 anos Daniel Vai se fuder você e esse ribamar vou te bloquear se tu me mandar essa merda de novo Hoje digo do ribamar Ribamar